Rápido, o que não está a gostar para ouvir? Na questão muito famosa, não está a gostar, ele? Pois bem, pareceu um português que gostar dele, malalala, tu já, arranjaste contratos, bom, portugalho, vais lá na casa, Deus do reino. Porque, às princípio, eu estava a escrever, manda-se a ferir alguma coisa, está a buscar, minha titina, colher a ver o outro, se é a avó, tinha descender, ainda bem, não sei bem, não estava a buscar dinheiro lá na casa, nem sei Subscribe para a conferissem. Nós estamos com gente de família, antes de conversar, do reino paying o trabalhoIE não é só que as de boasia, vocês perhaps não ot butts em oujeira, nada afirando e pensar em fraco toque pessoas, sentemos em uma menção, você não , então vai, você não vai se desculpa Tchau, tchau 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 Tchau